Música Me perdoe Senhor Pelo tempo que eu desprezei Tua palavra Pela Graça do amor Limpa o meu coração E afasta de mim o terror Faz-me respirar De novo Com teu fôlego de vida E suscita-me Traz contigo A paz que eu preciso Pra manter a calma Oh Deus Eu te quero mais que tudo Te desejo mais que o mundo Eu renuncio a minha vida por amor a ti Meu Deus Eu te quero mais que tudo Eu te desejo mais que tudo Entendi que a minha vida é pra te servir E traz o meu olhar De novo Refletindo Refletindo Espírito de Deus Aleluia Eu vou envelhecer Louvando E adorando E adorando Aquele que me deu A vida A vida A vida A vida A vida Osana, meu senhor, osana a Deus, osana, o meu senhor, osana a Deus, osana, o vem Osana, o meu senhor, osana a Deus, osana, o meu senhor, osana a Deus, osana, o vem Senhor, nós te damos graça, Senhor, pela tua presença Nós te damos graça, Senhor, porque o Senhor nos resgatou Te damos graça, Senhor, porque hoje nós somos verdadeiramente livres, Senhor Livre de nós mesmos, livre do pecado, Senhor Livre das algemas de Satanás, Pai Muito obrigado, Senhor, pela restauração, Senhor, nos lares que o Senhor faz Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é aquele que tira, Senhor, daquele que tem Pra dar o que necessita Muito obrigado, porque a justiça vem só do Senhor, Pai Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não tem deixado faltar nada Oh, Deus, obrigado pelo dom, pela voz, pelo dia, pela luz, pelo calor, Senhor Por todas as coisas que o Senhor tem colocado à nossa frente, Deus Te glorificamos, Senhor, porque tu és Deus, Pai Tu és Deus, Senhor, que faz aquele que não acredita, Senhor Que faz aquele que crê, Senhor, pra aquele que não acredita venha pra tua presença Oh, Deus Obrigado, Senhor, porque o Senhor sorriu pra nós Obrigado, porque o Senhor não doleu com o olhar de julgamento, Pai Obrigado, Deus Obrigado pela inspiração Deus, eu te quero mais que tudo Te desejo mais que o mundo Renuncio à minha vida por amor a Ti Deus, eu te quero mais que o Senhor ou a Ti Deus, eu te quero mais que o Senhor a Ti